Oi, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei sobre os produtos da Salve que era uma marca que eu tinha um certo preconceito porque eu acho ela um pouco polêmica mas eu finalmente comprei os produtos, testei todos e teve coisas que não deram muito certo Então hoje a gente vai falar sobre todos esses produtos da Salve vou mostrar pra vocês a aplicação e o que eu achei de cada um deles Se você quer os paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal comenta aqui embaixo que é de paraquedas pra eu saber que você é nova por aqui já se inscreve, tem sempre vídeo testando skincare por aqui e já deixa seu like nesse vídeo também que me ajuda demais a divulgar para outras pessoas que estão precisando de mais skincare que nem você e bora pro vídeo Gente, esse vídeo demorou um pouquinho se você me acompanha lá no Instagram ou tá no grupo do Telegram você sabe que eu já tô testando a Salve tem um tempo, deve ter uns dois meses Esse vídeo demorou porque na verdade eu já tinha gravado esse vídeo todinho e eu perdi o vídeo porque deu problema no cartão de memória por isso estou aqui gravando novamente Então vou tentar falar pra vocês na ordem vou conseguir, não sei, mas eu vou tentar falar pra vocês na ordem e a gente vai conversando sobre como aplicar e se eu gostei ou não do produto Como eu já tinha conversado com algumas meninas que estão lá no grupo do Telegram a Salve é uma marca que eu tinha... eu tinha minhas dúvidas, sabe? Eles fizeram alguns lançamentos que foram polêmicos, tipo pessoas amavam, pessoas odiavam, não sei então eles já tiveram alguns lançamentos polêmicos, algumas coisas assim que ficaram aí meio na mídia e acabou que eu não comprei nada da marca assim, falei, ah, tem outras marcas e não comprei nada até que eles lançaram o protetor solar e aí me chamou muita atenção porque tem um FPS muito alto e tem um preço muito bom aí eu falei, cara, vou comprar e entrou no site e acabei me interessando por outros produtos e eu achei todos os preços muito bons então decidi arriscar na Salve e, spoiler, estou um pouco feliz de ter feito isso então vamos começar na ordem o primeiro é esse tônico aqui eu acho que ele vem em uma quantidade muito boa é um tônico bem grande e esse aqui é o tônico renovador uma poderosa fórmula de tratamento com AHA de 7% uma combinação dos ácidos glicólico em 4% málico em 2% e lático em 1% que vai limpar e esfoliar a pele sem ressecar além de hidratar, controlando a oleosidade minimizar poros e uniformizar a textura suavizando cicatrizes de acne e linhas finas também tem extratos de alcaçuz, amameles e físales ele também é adstringente, uniformiza o tom da pele e acaba deixando a pele luminosa ou seja, tem várias coisas nesse produto aqui e eu gosto justamente de limpar a minha pele antes com o sabonete então se tem maquiagem, eu retiro maquiagem limpo antes com o sabonete e depois venho com esse tônico eu gosto de usar ele ou você pode usar naquele algodãozinho ou você pode aplicar direto na pele mas eu gosto de usar com algodão e ajuda também a tirar as últimas sujeirinhas que estavam se tinha alguma, ele tira o finalzinho e o que eu acho legal desse tônico aqui é que eu tenho a pele um pouco sensível e eu achei que ele fica bem ok com a minha pele ela vai ficar um pouquinho vermelha depois que você passar mas é normal porque é uma esfoliação mas é uma esfoliação bem suave então minha pele lidou bem com essa esfoliação e eu achei que o resultado é muito legal realmente eu vejo uma melhora na textura da minha pele quando eu estou usando esse produto e eu estou tentando não usar ele todo dia porque eu acho que seria demais pra minha pele então eu uso normalmente dia sim, dia não vou alternando mas se você quiser usar todo dia você pode e eu realmente sinto uma diferença na textura da minha pele eu acho que ele deixa a pele um pouco mais uniforme tanto na textura quanto no tom assim, vermelhidões e algumas, sei lá bolinhas cicatrizes, alguma coisinha que você tava ele ajuda a dar uma disfarçada nisso então eu gosto bastante desse produto acho que vem uma quantidade muito boa vai durar muito porque você precisa de tipo duas gotas disso aqui pra aplicar na pele então vai durar muito vem uma quantidade enorme com preço bom e eu acho que a proposta toda desse produto aqui é bem legal agora vamos falar desse hidratante aqui esse aqui é o hidratante reparador ele vem nessa bisnaguinha eu gosto muito dessa embalagem que vem com esse aplicador aqui porque ele é muito prático de você passar na pele eu gostei muito disso achei mais legal do que aquelas daqueles potinhos que você tem que colocar a mão dentro gosto bastante desse aplicador aqui achei bem legal e vamos falar o que isso aqui faz esse é um creme múltiplo que nutre e repara até as peles mais sensíveis e ressecadas ele tem um alto poder de hidratação e a fórmula combina ativos poderosos com ação tripla as ceramidas biométricas atuam como emoliente e repondo os espaços entre as células da barreira da pele o pantenol e os eletrólitos atuam como umectante atraindo água para dentro das células e por fim a manteiga de karité e o alfa bisabol agem como uma barreira de proteção prevenindo a perda de água na pele o que eu achei muito legal desse produto aqui é que eu achei que além de hidratar ele forma essa camada realmente na pele que impede aquela hidratação de sair eu sinto que esse produto aqui é uma junção entre um hidratante que é emoliente mas que consegue manter aquela hidratação na pele como se fosse um ácido hialurônico então eu acho muito legal porque ele hidrata bem a pele mas não é nada muito pesado, sabe? não é aquele creme super denso que fica ali muito tempo para poder absorver eu acho que a absorção dele é média ele não é super rápida mas também não demora mas ele cria aquela camadinha na pele que eu sinto que mantém mais tempo aquela hidratação na minha pele mais do que creminhos muito levinhos e aquosos, sabe? então eu achei esse produto muito legal eu gostei muito da embalagem da quantidade de produto que vem e eu acho que é um bom hidratante eu não sinto que a minha pele fica oleosa mas eu sinto que ele não é aquele hidratante que você coloca e some, sabe? que nem aqueles aquosos de ácido hialurônico não é aquele que você coloca e some você vai sentir algum produto ali mas não é nada que incomoda ele é bem leve ainda, sabe? então eu gostei bastante desse produto super aprovado tenho usado muito principalmente antes de maquiagem eu acho ele muito bom pra usar antes da maquiagem até porque como ele cria aquela camadinha ali eu sinto que a base fica mais bonita quando eu passo ele esse aqui foi na verdade o produto que me chamou a atenção que é o protetor solar esse é um protetor solar de FPS 60 que é um FPS muito bom eu tava com uma certa dificuldade de comprar protetor solar o que acontece? eu tenho um que eu amo que é o da Nivea que é um hidratante com FPS mas ele é só 30 então eu sou muito pálida então eu queria algo um pouco mais contente e aí eu comprei um é... da Profuse e eu não curti tanto achei ele meio oleoso e tal tô usando? tô usando que eu comprei e vou acabar com ele mas não foi meu favorito e aí quando a Saga lançou esse aqui eu achei o preço muito bom e fiquei muito interessada dele ele também tem aquele aplicador de bisnaga que eu falei pra vocês gostei bastante desse aplicador acho ele muito prático acho que vem a quantidade certinha que você quer, sabe? então eu gostei muito do aplicador e além de ser um protetor solar ele também tem uma hidratação esse é um protetor solar com acabamento hidratante invisível na pele fórmula única que oferece uma multidefesa além da alta proteção contra UVA e UVB ele também protege a sua pele contra os danos da luz azul e visível infravermelho e poluição ele tem vitamina E e carnosina tem ação antioxidante que previne os sinais do tempo então o que eu achei muito legal desse produto aqui é que ele é realmente um produto invisível então quando você coloca na pele ele é branco mas ele some fica completamente invisível tem muitos protetores que quando você passa fica branco eu que sou pálida não quero ficar mais pálida e uma pessoa que não é pálida não quer ficar pálida então esses protetores que deixam a pele esbranquiçada eu não gosto e esse aqui é bem legal porque ele é bem invisível e eu sinto que ele é bem leve sabe? ele não é aquele produto denso e meio melequento assim na pele eu sinto que ele é bem agradável de você passar e ficar com ele e com o tempo ele vai sumindo então não fica com aquela sensação melequenta de protetor solar sabe? quanto ao cheiro cheiro de protetor solar gente é uma coisa que eu não curto tanto aí pra passar todo dia eu fico meio assim esse protetor aqui ele tem um cheirinho de protetor solar mas é assim muito levinho é lá no finalzinho e logo depois que você passa você não sente mais então não me incomoda e eu gostei muito disso nele é o protetor solar que eu tenho usado todo dia porque realmente eu gostei acho que pelo preço vale a pena achei ele muito bom de verdade mas nem tudo são flores não é mesmo? quando eu fiz essa compra tem mais um produto que eu comprei pra mostrar pra vocês mas eu ganhei um brinde e aí eu fiquei super feliz desse brinde aqui acho que foi eu que escolhi o brinde ou eles selecionaram acho que foi eu que escolhi e aí eu fiquei muito feliz porque eu já tinha escutado muita gente falando bem desse produto achei que é um mini bem mini mesmo bem piquitititito até porque ele não vem cheio não ele vem tipo metadezinho assim mas tudo bem né brinde não vamos reclamar do brinde aí eu fiquei super feliz que eu tinha ganhado isso aqui já ouvi outras pessoas falando bem falei nossa eu vou testar é um antioxidante hidratante gente deu muito errado na minha pele muito errado na minha pele vou botar aqui a foto pra vocês eu passei e aí tipo uns 5 minutos depois eu senti minha pele tipo formigando e ficando vermelha e parecia que tava queimando aí eu falei cara esquisito bem esquisito mas vai ver que vai passar sabe não sei deixei mais uns 5 minutos e minha pele foi ficando cada vez mais vermelha e eu tirei comecei a lavar com sabonete lavar com água 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 e eu continuava com aquela sensação de queimando então eu realmente tive uma reação alérgica a esse produto aqui minha cara ficou muito vermelha eu fui dormir achando que eu tinha queimado minha cara mas quando eu acordei meu rosto estava normal graças a Deus mas na hora gente eu fiquei um pouco apavorada e aí eu falei cara vai ver que é porque eu usei o tônico antes e aí com esse foi muito pesado testei de novo e aconteceu de novo então esse produto aqui pra mim não rolou eu tive uma reação alérgica a ele mesmo não significa que esse produto não funcione na sua pele porque eu já vi muitas pessoas falando bem dele que amam ele e assim eu nem sei porque eu tive reação porque não é um produto esfoliante ou com algum químico muito pesado então apesar da minha pele ser sensível era pra ela segurar isso aqui mas tem alguma coisa aqui nessa fórmula que não deu certo com a minha pele meu rosto não gostou e eu não vou repetir mais a tentativa acho que duas vezes foi suficiente mas de novo não significa que não vai dar certo pra você tem produtos que dão certo pra uma pessoa ou não dão certo pra outras e o que eu gostei bastante lá no site da Salve é que eles tem a miniatura de todos os produtos inclusive tem uns kits pra você comprar as miniaturas e pra skincare às vezes vale a pena comprar a miniatura antes do produto foi isso que eu falei lá no vídeo da Vanilla Cor porque às vezes você compra a miniatura e descobre que o produto não deu certo pra sua pele e aí é muito melhor você ter gastado menos não é mesmo? e não tem um produto enorme ali dando sopa na sua prateleira sem você usar então fiquei feliz que foi o brinde não foram as coisas que eu comprei mas realmente pra mim esse aqui não rolou não significa que não role pra você então às vezes é legal comprar o mini pra testar antes e o último produto foi esse aqui que é um protetor labial ele vem nesse tubinho aqui uma coisa que eu achei desse produto aqui é que ele poderia ver um pouquinho mais de produto eu tenho outro da UCL que é tipo o dobro do tamanho desse mas esse é um pouquinho mais barato então tudo bem vamos deixar passar e eu comprei esse hidratante aqui porque a minha pele é muito sensível na boca e ela fica muito ressecada com as mudanças de tempo fica caquelando às vezes até machuca então eu preciso estar sempre usando balme, protetor labial manteiga de cacau essas coisas e aí eu comprei esse aqui eu gostei bastante dele mas eu ainda prefiro o da Oceane o da Oceane é aquele denso que você passa de noite e fica a noite inteira hidratando seus lábios que fica sem nenhuma pelinha perfeição eu amo aquele produto amo, amo, amo se você não quer testar o teste é muito bom esse aqui eu acho que ele hidrata bem mas ele é um produto mais não é tão denso ele é mais a cozinha que isso? não sei ele é mais a cozinha e ele não é tão denso então ele hidrata mas não tanto quanto o da Oceane ele é um produto um pouco mais leve mas como eu tenho gostado de usar esse aqui durante o dia tem sido ótimo porque daí eu uso o da Oceane durante o ano e uso esse aqui durante o dia gosto bastante de usar esse produto aqui também em cima de batons vocês viram o que eu me batia? eu também gosto de usar muito esse produto aqui em cima de batons que estão ressecados ou que são muito mate e eu tô achando que vai ficar que eu ar eu coloco ele por cima porque ele é invisível e ele é muito muito levinho vou passar pra vocês verem olha só ele não é nada tá vendo? e ele é muito fininho então eu sinto que ele dá uma hidratada mas não é uma mega hidratada gosto dele não sei se eu comprei ele de novo mas acho que pra minha rotina assim do dia a dia pra usar durante o dia retocar durante o dia usar em cima de batons eu acho que vale pra de noite eu gosto de uma coisa mais potente eu prefiro o da Oceane ou o da quem disse Berenice que é muito bom também no Tchau Pelinhas eu gosto bastante desse produto esse aqui é mais levinho e esses foram os produtos da Salve que eu testei eu preciso dizer que eu mudei completamente o que eu achava em relação a marca acho que eles são com produtos bem legais por um preço muito legal são todos com fórmulas assim bem completas sabe? com propostas muito boas eu gosto muito das embalagens deles das quantidades de produtos que vem acho que no geral é muito bom e eu gosto muito que eles tenham essas miniaturas pra gente comprar inclusive talvez compre mais no futuro pra eu poder testar primeiro e depois se eu quiser o maior eu acho que esses kits são bem legais pra gente conseguir ver como a nossa pele vai se comportar com aquele produto então eu gostei muito assim acho que a Salve teve uns probleminhas aí no começo mas eu acho que a marca tá indo pra um lugar muito legal e eu tô disposta a acompanhar esse lugar então mudei minha opinião quanto a Salve gosto bastante dessa marca continuarei comprando os produtos deles espero que isso tenha te ajudado aí a tirar algumas dúvidas sobre a marca você que tinha que nem eu e se você tava afim de testar algum desses produtos eu super te recomendo até porque eu acho que o preço deles é muito bom pro produto de skincare e duram bastante então realmente acho que vale a pena por hoje é isso gente espero ter ajudado você do lado daí se eu te ajudei deixa seu like nesse vídeo que me ajuda muito a divulgar pra outras pessoas e a gente se vê no próximo tchau 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 tchau